Olha, esse caso agora é um caso muito sério, não é? É o caso daquela senhora que está sendo acusada de lesar a visão dos filhos, não é? E a polícia está investigando, não é a delegada que fala? A Jéssica Cruz foi falar com a família. A Jéssica Cruz foi até a cidade de Itabaiana falar com a família das crianças. E veja só o que a família fala. Joga aí na tela. Seu Antônio, avô das crianças, está abalado. Custa acreditar no que aconteceu na casa dele, na zona rural de Itabaiana. Chorando e em poucas palavras, seu Antônio disse nunca ter visto atitudes suspeitas de maus tratos contra os netos. Vocês acompanhavam? Toda a criação das crianças, né? Toda a criação das crianças, o menino era bem tratado, o menino era no remédio. O senhor via ela colocar remédio? De jeito nenhum do mundo. A identidade da mãe das três crianças foi preservada pela polícia. Nesse vídeo gravado no hospital, uma das crianças que teria sido vítima da própria mãe é atendida. Você gosta de pizza? Gosta? Galinha. Galinha. O que mais? Galinha. O que mais? Diga aí. Pizza, galinha. E o que mais? Pizza. Hã? Galinha. Galinha. A nossa equipe está no povoado Prensa, no município de Itabaiana. É nessa casa amarela onde a mãe e os três filhos sempre moraram. Ao lado, familiares também residem. Mãe, pai, irmãos. A comunidade fala pouco sobre o assunto. Na verdade, a maioria das pessoas chega a não acreditar. Realmente, eu fiquei triste com essa notícia. Eu não imaginava isso acontecendo aqui. Eu ainda não acredito que ela fez isso. Dona Maria frequentava a casa das crianças. Custa acreditar no que aconteceu. Sempre ela vinha aqui na minha casa fazer a unha todos os oito dias, trazia os meninos com ela. O caso começou a ser investigado há cerca de três meses, quando o Departamento de Atendimento a Grupos de Vulneráveis do município de Itabaiana recebeu denúncias que apontam a mãe das crianças como a responsável pela cegueira dos três filhos. O motivo que teria levado a mãe a praticar supostamente os crimes seria o acesso a benefícios do INSS. A investigação está em segredo de justiça. É aparentemente realmente uma mãe muito zelosa. Mas quando a gente começa a investigação, através dos relatórios médicos, ficou constatado que ela não tem o comportamento normal de uma mãe nessa situação. Ela não causa espanto, não causa desespero, nada que a gente esperaria de uma mãe realmente. Então, isso levantou aos médicos e aos psicólogos essa suspeita de que seria ela a causadora. Então, nós ouvimos algumas testemunhas que confirmaram que durante o atendimento hospitalar de uma dessas crianças, a criança se recusa a que a mãe aplique medicação nela, mas não recusa qualquer outra pessoa, qualquer estranho, aplique. Então, também foi mais um indício que me levantou suspeita de que essa mãe possa ser a causadora desses danos. Outro detalhe que chamou a atenção dos médicos e da polícia é que ninguém da família apresenta problemas semelhantes aos das crianças. As três são de pais diferentes, o que torna ainda mais difícil as chances da mesma doença. A polícia ainda não sabe quais substâncias eram colocadas nos olhos das vítimas. A criança mais nova tem apenas nove meses de vida, outra de dois anos. E o filho mais velho tem 12 anos de idade. Ele teria sido o primeiro a apresentar problemas na visão. Segundo a delegada, sete anos atrás, a mãe conseguiu o benefício pela cegueira do filho mais velho. Do filho mais velho, que ficou doente há sete anos atrás, ela já recebe desse benefício que ela sustenta a família. A mulher que foi detida nesta quarta-feira continua presa e deve ser transferida para o presídio feminino de Sergipe, no município de Nossa Senhora do Socorro. Duas das três crianças estão sob a tutela de familiares. A mais nova continua internada. Apesar de afastada pela justiça, ela estava proibida de manter contato com os filhos. Os filhos estavam em guarda provisória com familiares. Mesmo assim, ela descumpriu a decisão da justiça e estava tendo contato com os filhos, muito frequentemente, quase que diariamente. Inclusive, orientando o que esses filhos deveriam dizer no depoimento. Então, no dia que nós ouvimos um dos filhos aqui na delegacia, nós obtivemos essa informação de que ela orientou sobre o que o menino deveria responder em relação ao comportamento da mãe. Já que a guarda, essa guarda provisória estava com familiares e ela tinha esse contato com os familiares, esses familiares também não seriam punidos por permitir esse contato? Aí, como foi uma decisão da vara da infância, acredito que vai ser revista essa possibilidade da guarda provisória. E agora, ela estando presa, aí vai ser impossível. E ela estando presa, as crianças realmente estão com a integridade física mantida, agora elas não estão correndo risco. E nem a investigação também, agora ela não tem mais possibilidade de atrapalhar as investigações. E não tem mais possibilidade de atrapalhar as investigações.